Bom dia meninas e meninos, tudo bem com vocês? Vamos aqui fazer mais um vídeo com a Jota de Artesanato. Muito obrigada pelo carinho de vocês, por estar presente sempre comigo, tá bom gente? Vamos lá curtir, compartilhar e se inscrever no canal, tá bom? Aperta o sininho para as notificações. Então vamos aprender um pouquinho com a Jota de Artesanato? Hoje eu bolei uma coisa aqui gente, que estou bolando ainda, entendeu? Não é nada, não gosto de programar nada, gosto de ensinar o que vem na minha cabeça de repente. Então, eu peguei uma bolinha de zepô, essa é oca, tá? Mas quem não tiver oca pode ser aquela normal mesmo. Ela é de 120, tá? 120 meninos. Então você abrindo aqui, ó, ela é oca dentro, tá? Então o que eu fiz? Eu peguei o estilete e eu cortei esses pedacinhos aqui, é o da bola, ok? E aí, esse pedaço de encaixe eu cortei, tá? Esse pedaço de encaixe eu cortei. E aí ela ficou lisa, tá? Aí eu abri a massa vermelha, passei cola por dentro e cobri por dentro, olha. Ficou bonitinho. Cobri por dentro, já está até um pouco seca, né? Um pouco seca. Aí eu cobri a tampa também. A tampa, nós estamos usando as tampas da Juliana Silva, as tampas plásticas que não enferrugem no seu pote. Olha, tem de todo esse tamanho. É só tirar a medida da boca do seu copo, mandar pro zap dela que tá aqui embaixo na descrição do vídeo e ela vai fazer o orçamento pra vocês sem compromisso, gente. Bota seu sep lá. Juliana, eu quero tantas tampas desse tamanho, desse, 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 desse. Ela vai fazer o orçamento sem compromisso, tá bom? Aí você vê esse cabo no seu bolso. Olha só. Essas são as tampinhas. Tem de todos os tamanhos, é pepa papinha, tá? Essas aqui são de potes de 3 litros. Tem de todas as cores também. Eu sou apaixonada. Então eu cobri a tampinha do pote. Eu vou passar a instantânea aqui. Se vocês quiserem passar a cola de bicho que pode passar, eu tô com pressa pra colar rápido. Por isso que eu tô passando a instantânea, tá? Por que que eu cobri a tampa? Pra colar. Porque se eu for colar sem a, sem a, a massa, corre o risco depois de descolar, tá bom? Então aqui eu vou centralizar e vou apertar a minha tampa aqui no fundo. Ó, aperta mesmo, tá gente? Pra chegar bem lá no fundo da sua tampa. Ó. Ok? Vai ficar assim. Certo? Olha que ideia legal aqui, que a J.D. bolou pra vocês. Aqui a J.D. é sem mistério, vocês sabem, né? Então agora eu vou abrir a outra massa, ok? Só um minuto. Abri a massa. E fiz um rolinho, olha gente, ó. Fiz um rolinho. Então aqui eu vou passar, ó, assim, né? Vou passar a colinha em volta. Pouca, tá? Pouca. Bem pouquinho mesmo. E vou colar esse rolinho. Ó. Colei o rolinho. Agora eu vou dando leve apertõezinho aqui, pra colar na bola, pra unir, tá? Vamos unir na bola. Olha que legal. Né? Unimos. Agora eu vou cobrir a minha massa, toda a bola. Ok? Esticando e ajeitando. Estico e ajeito. Com carinho, cuidado. E aí, eu vou, coloco pro lado. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ó, e aí eu vou, coloco pra baixo. Olha que legal. Ó, e aí eu ajeito aqui embaixo, vamos tirar toda a imperfeição, tá? Toda a imperfeição que vocês puderem tirar, vocês vão tirar. Ok? Todo o excesso, vai ficar bem bonitinho, ok? E vamos alisando pra tirar o excesso. Enquanto eu vou alisar tudo, eu vou dar uma pausa pro vídeo não ficar muito grande. Olha, gente, alisei direitinho, tá? Ó, como é que ficou em cima. Alisei direitinho. Agora eu vou pegar aqui, ó, eu vou fazer umas marcações assim. Lembrando que isso é opcional, tá? Só se vocês quiserem. Eu quero fazer essas marcações. Mas se vocês não quiserem, não tem problema não. Pode deixar lisinho, tá? Vamos lá. Agora eu vou reservar essa tampa. Depois nós vamos decorar, ok? Vamos reservar. E vamos abrir uma massa. Eu estou abrindo uma massa salmão. Uma cor de secou de pele, se vocês quiserem, tá? Agora eu abri um pedaço de massa e vou cobrir o meu pote. Esse pote é aquele grande de azeitona, tá? Ajeito direitinho. Olha que legal. Ó, cuidado. Eu vou cortar aqui o excesso. Tá vendo? Ajeito aqui embaixo. E vou ajeitar aqui em cima. Eu ajeito apertando, não estico a massa. Porque se esticar, sai do ritmo. Ó, tá retinho, tá vendo? Ajeitei. Olha que legal. Aqui, eu vou levemente emendar com o rolinho. Levemente, porque eu não quero que estique a minha massa. Eu não precisei passar cola no vidro, porque a massa é emendando uma na outra. Não precisa passar massa. É, cola, tá bom? E o pote ficou direitinho. Vou pegar o marcador. Ou pode ser marcador de tijolo. Esse aqui é o marcador de pedra, tá? E eu vou marcar, ó. Da metade pra baixo, ó. Ó. Só ir virando e já fica. Olha que legal. E vou deixar secar um pouquinho. Depois eu vou esfumaçar com o giz. Tá? Pronto. Sobeleve. Tá? Então, você pode fazer em tudo, se quiser. Eu não quero, tá bom? Gente, deixa eu tirar a blusa aqui. Porque eu tô naquele momentinho de minopauta. Então, não é aquele negócio. Frio, calor, frio, calor, frio, calor. Gente, eu tô ficando quase louca com isso. Jesus! Já me mandaram tomar chá de amora, mas eu faço mal com chá de amora. Então, eu não posso, entendeu? Não posso. Ah, não. Não quero tomar chá daqui, não, viu? Eu já ia fazer caca. É, que é um saquinho dele aqui, olha. Essa massa. Oi, deixa eu descer. Deixa eu fechar a minha linda bola. Ai, eu amo essas bolas de isofor, gente. Olha que linda. Pronto, fiz aqui, né? Vou deixar reservada aqui. Vou tirar essa tampa da Juliana Silva. Com cuidado que eu não tirei antes, né? Ó, tirei. Eu já botei a tampa desse pote aqui, né? Você que lembra, né? Que eu botei aqui, né? Tá. Agora, gente, vamos fazer aqui as portas e a janela com o molde da JD Artesanato, tá? Olha que show, gente. Muito lindo, né? Então, vamos fazer? Muito show esse molde, gente. Porque eu adoro. Eu tenho muitos clientes que gostam desses potes pra enfeitar sala, copa, banheiro e modelo de casinha, né? Então, eu gosto muito, muito mesmo. Olha. Eu já ensinei outro vídeo aí no canal, com outra portinha, outra janela. Eu tenho dois moldes desses da JD Artesanato. Dois, tá? Em modelos diferentes, de portinhas e janelas. Ok? Vale a pena, porque você faz rapidinho. Faz rapidinho. Monta um montão de pote, entendeu? É muito legal. Pode fazer nas cores que vocês quiserem. Tô fazendo aqui marrom. Mas fica legal branco também. Me arrependi não ter feito branca. Ó. Olha a porta. Olha que linda, gente. Saiu a porta toda desenhada. Não é linda? Que linda, gente. E pra janela, essa é a porta. Pra janela, é só você fazer esses dois pedaços aqui. E aí, você bota assim, olha. Que a janela está aberta, ó. Entendeu? Muito legal, né? Show de bola. Então, vamos lá. Pode fazer aqui da porta também, pra fazer outra janelinha pequena. Olha só essa parte de dentro. Tá vendo como é que vocês podem inventar com esse molde. Vou fazer aqui, bonitinho. Entra na loja J de artesanato, tá? E vamos fazer a nossa comprinha lá. No depósito, vocês têm desconto. Olha que legal. Tirei uma janelinha. Ó. A janelinha, olha. Tá vendo a janelinha? Então, aqui é. Tiro uma porta, que é essa. A porta. Né? E daqui de dentro, você tira uma janelinha com as duas portinhas da janela. De fechar a janela. Ok? Vamos colar logo aqui, pra ver se a gente precisa fazer mais. Então, eu vou colar a porta. A porta é toda desenhada, muito linda. Ó. Vou colar a porta aqui. Olha que linda, gente. Desenhada, olha. Essa é a porta. Colei a porta. Eu me arrependi não ter feito branca. Agora eu vou marcar pra fazer a janelinha. Vou botar aqui a janela. Uma de um lado, outra de outro. Vou botar uma aqui. E aí, eu vou colocar. Pra fechar, ó. Tá? Vou botar a outra do outro lado. Passar a colinha. Olha que legal, gente. A janelinha. Muito bonitinha, né? E vamos fazer outra pro outro lado. Outra janelinha, tá? Bom, vamos comprar um molde do JTB Artesanato. Gente, ó. Beijo aí pra Juliana Tampas, minha amigona. A gente tá sem se falar uns dias aí. Uns dias, não. Tem bastante tempo. Porque tá corrido pra ela depois da pandemia, né? Ela reabrindo de novo a sua feirinha. Sua lojinha que fica na feira. E eu também, muito trabalho. E eu tenho outros problemas internos. Então, a gente tá um pouquinho assim, afastada por falta de tempo mesmo. Mas eu penso nela o tempo todo. Gosto muito da Ju. Eu penso nela o tempo todo. E beijo também pra Luzia Cacique, pra Fernanda Santana, minhas amigas do peito. Deise Ita, minhas amigonas. Todos vocês, né? E quero agradecer pelo carinho de vocês aí. Meus comentários do Facebook. Eu queria ter mais tempo pra bater papo, conversar essas coisas todas. Mas minha vida é tão corrida, gente. Vocês nem imaginam. Porque eu tenho muitas responsabilidades em cima de mim. Então, nem sempre a gente tem tempo, né? O pouco tempo que me resta, eu dou uma fugidia e faço uns passeios com a Águia de Cristo. Com o clube de motociclista que eu faço parte. Aí eu dou uma voltinha com eles. Porque senão a gente pira também, né? Só dentro de casa, recebendo lapada, lapada. A gente pira também. Então, é isso. É uma vida comum, como de todos vocês, né, minhas? Todo mundo tem problema. Todo mundo. E se a gente for parar de lutar por aqueles problemas, aí a coisa piora. Né? Jesus já tinha falado que no mundo teríamos aflições. Mas que temos bom ânimo, né? Pra poder enfrentar com garra. Então, vambora. Vambora. Tá vendo, gente? Olha, com essa parte daqui toda, eu fiz a porta. Olha que show. A porta é super desenhada. Com essa parte aqui de dentro, mais essas duas tampinhas da janela, eu fiz as janelas. Olha que janela mais chique. Podia ter feito branca, mas tá bom. Ficou legal também. Eu vou pegar aqui. Vou fazer umazinha só aqui em cima. Uma nozinha só. Aí é que em casa vocês sabem, né, meninas? Eu fico conversando com vocês assim, mas foi mês passado. Teve uma mulher que me esculachou aí nos comentários, porque eu falo muito. Ela disse que eu não ensino nada e eu falo muito. Não se preocupe não que eu não liguei, não, gente. Tem sempre uma dessa, né? Mas eu tenho aqui em casa, ó, fiz outra janelinha. Eu tenho a Mel, a minha cachorrinha, que eu achei ela recém-nascida. O caminhão de lixo jogou ela com o cacho e tudo pra triturar. Aí eu vi e resgatei a cachorrinha. Vai fazer dois anos já comigo, eu acho. Tem um ano e pouco. Olha, gente, que amor. Ai, que amor, gente. Então, e agora ela, e tem o meu Flajola, né? O meu gato, que vocês conhecem aí do Facebook. Eu tenho 13 anos, o meu gato. Aí eu tava aqui trabalhando um ano e de repente me deu um negócio assim na cabeça, né? Meus filhos já tão até me chamando de Noé. Ai, meu Deus do céu, ninguém merece. Me deu um negócio na cabeça de... Nessa hora lá fora, quando eu cheguei, que abri o portão, eu vi o ninho caindo em cima de um carro lá na rua. Um ninho. Aí eu corri, né? Corri e fui pegar o ninho. Porque eu fiquei com medo de ter passarinho. Fiz um rolinho e botei aqui, que vai ser a jardineira, tá? Fiquei com medo de ser um... Ter passarinho e os gatos comerem, né? Aí o que que eu fiz? Fui lá e peguei. E quando eu abri, gente, ali, tem duas coisas lindas. Já tá três dias comigo, né? Tô alimentando eles. Eles dormem comigo na cama pra me vigiar, né? Tá aqui quentinho. Olha, gente. Que coisinha mais bonitinha, gente. Olha. Olha que fofura, gente. Só mostro pra vocês. Tá lindo. Ai, meu Deus, que coisa mais bonita, gente. Olha que coisa mais linda. Aí eles ficam aqui no meu ateliê. Juntaram os dois. Juntaram, gente. Olha que coisa fofa. Aí eles ficam aqui no meu ateliê, no quentinho. Olha só, gente. Pedindo comida, olha. Pedindo comida. É toda hora. Então, eles tão dormindo comigo. Já tá três dias. Já tá até grandinho. De dia eu boto eles aqui pra trabalhar. A luz esquenta, né? Eles. E eu boto eles aqui pra trabalhar. Então, eles tão muito bonitinho, né? Eu tô criando. Porque eu não tô deixando ela na rua pra morrer, né, gente? Aí meu filho morre de rir. Tão falando que eu sou Noé. Tô resgatando todos os animais. Mas é... Eu não sei o que que é ainda. Tem gente que fala que é quadral. Tem gente que fala que é andorinha. Tem gente que fala que é linha... É... Como que é? Aí eu até esqueci o nome. Sanhaço de coqueiro. Então, eu tô esperando crescer para ver o que que é. Mas não vou prender não, tá, gente? Os animais nasceram para ser livres. Eles não nasceram para ficar em cativeiro, tá? Então, quando ele tomar a sua idade direitinho, ele vai voar. E aprender a se virar sozinho, né? Mas é lindo, né, gente? É o nome de montão. Tô cuidando deles aí com todo amor. Né? Faço a papinha deles. Dou toda hora. Encho o papo deles de papinha. Aí, olha, gente. Botei a tampa aqui dentro. Eu vou enroscar aqui, ó. Pronto. Enrosquei minha tampa. Está fechado o meu pote. É um pote decorativo, né? Então, agora eu vou decorar ele bem bonitinho. Agora eu fiz um rolinho verde. E vou colocar aqui em volta, olha. Em volta do meu pote, tá? Em volta de todo o pote, olha. Aperto. Aperto direitinho. E com uma espátula de ponta, qualquer espátula de ponta, eu vou puxar tudo pra cima. E vai dar uma aparência de matinho, ok? Ó. Dá uma aparência de matinho. E vai dar uma aparência de matinho. Aperto em toda a volta. Ó. E aí, deu uma aparência de matinho. Vou pegar mais um pedacinho do verde. Vou fazer um rolinho. E vou botar aqui na minha jardineira. E aí, eu vou fazer a mesma coisa. Mesma coisa, tá? Ó. Então, fiz a mesma coisa. Vou dar aqui na matinha verde. Com o injetor que eu tô pegando aqui agora. Aí, com o injetor de flor, ou um molde de florzinho, que você tiver, é esse molde que eu tenho na loja, tá? Na cor verde. Eu pego o injetor e você vai aplicar algumas florzinhas na sua jardineira. Da cor que você quiser, tá? Ou com um molde de florzinha. Tenho esse molde de florzinha que eu mostrei pra vocês na loja Jota Aberta e Zanato. Tá vendo? Pronto. Agora eu vou pegar a massa cor de pele e faço umas coxinhas compridas. Faço umas coxinhas compridas. Vou botar uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. Com a massa laranja, eu vou salpicar algumas florzinhas também, em volta aí no verdinho. Em volta no verdinho. Ó. Depois que não tiver seca, vocês colocam o giz pastel. Faz uma esfumaçada legal. Vai ficar show de bola. Ó. Agora eu vou pegar a melha e vou fazer umas bolinhas. Não precisa ser do mesmo tamanho. Para com esse negócio, gente. De tudo do mesmo tamanho. Não. Não precisa não. Faça as coisas aleatoriamente. E faça o seu biscuit diferente. Chegou a arrumar. Tá bom? Ó. Vai dar uma bolinha. Agora eu vou colar aqui, ó. Vai ficar o... Como se diz, ficou com mel. Ó. Né? Mesma coisa que eu faço nesse aqui. Vamos fazer as bolinhas brancas ainda, tá? E aí vai formando assim, olha, gente. Pouco a pouco vai ficando muito bonito. Tá? Muito bonito mesmo. Olha que show que tá ficando. Tá vendo? Agora eu vou pegar. Agora eu abri uma massinha branca com o cortador redondo, também, que vocês estiverem aí. Eu vou colocar as bolinhas brancas. Tá? Simples e prático, gente. Esse aqui vai pra o meu... Pra minha sala. Essa vai pra minha sala. Deixa eu abrir mais um pouquinho. E aí eu vou colocando. Ai, que show. Que show. Já tá bom, já. Agora eu vou fazer pequenas bolinhas. Nem que eu falei. Eu vou pintar nos pequenininhos, tá? Então, deixa eu guardar aqui. Olha, gente. Que coisa mais linda. Esse aqui, com esse aqui, eu fiz, né? Com esse molde aqui. Muito lindo. Olha só como é que fica as portinhas decoradas. Olha as janelinhas. Olha. Show de bola, né? Quando tiver mais tarde, quando tiver sequinho. Olha como é que ficou legal a tampa. Fica lá dentro direitinho. Essa é a tampa. Com esse molde aqui de borboleta, que também tem na loja J.D. Artesanato. Eu fiz as borboletas. Olha. Onde eu vou colar. Olha que bonitinha fica as borboletas. Eu vou colar essas borboletas aqui. Olha que show. Olha a azulzinha. Linda, né? Olha. Com o molde de borboleta da J.D. Artesanato, tá? E aí, eu colo. Onde eu achar melhor. Tem três tamanhos, tá, gente? Olha as pequenininhas. Um monte de show. Eu vou colar a outrazinha aqui na jardineira. Tá vendo? E é isso. Ficou assim o nosso pote. Depois eu vou pintar com o giz pastel, assim, que eles vão ficar lindos. Olha que linda, que peça maravilhosa. Junto com essa aqui que nós fizemos no vídeo aqui também, gente. Olha. Essa aqui nós fizemos aqui também. Tem um vídeo também dessa... Desse pote aqui, tá? Lindo. Que foi feito com esse molde aqui, ó. De portas e janelas. Ok? Vídeo no canal tem dessa aqui também. Olha que linda. Ok? Muito linda. Então, nós temos duas casas. Duas decoração, né? A nossa casa. Na loja J.D. Artesanato. Tem dois moldes de porta e janela. Molde de borboleta. Com o oferecimento das tampas da Juliana Silva. As tampas que não enferrugem também. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. E até o próximo aqui. Que a J.B. Artesanato é biscuit sem mistério.